Olá gente, estamos aqui, vindo dar uma olhadinha no Parque Vida. E é só chegando aqui, a gente já é recepcionado aí por esses gansos. Esses gansos lá dentro, eles já vão esladando. Quando chega alguém, eu acho que eles estão esperando o horário da comida. Olha como eles são bravos. São bem bonzinhos, olha. Eles ficam esperando a comida, eles pensam que é a comida que vai chegar. A gente aqui dando uma volta no Parque Vida, na partezinha da tarde. Trazendo algumas imagens aí para todos vocês. É um lugar bonito, né? Larinha gosta. Olha, esse barquinho aqui, como fica bonito. Já deixei, eu botei uma foto desse cenário, uma foto muito bonita. Que fica aberto pela manhã e pela tarde. Então, se você quer vir num lugar bonito, venha no Parque Vida, né? Passear, dar uma volta aí na parte da tarde, na parte da manhã. Um abraço, gente! Um abraço, gente! Um abraço, gente! Obrigado.